Olha, se todo mundo tem problema, e eu sei que todo mundo tem algum conflito, alguma dificuldade em algum âmbito na vida, essas pessoas, ou melhor, a humanidade inteira está suscetível a fazer terapia, certo? Pra mim, a terapia holística é algo que pode salvar o mundo, pode ajudar as pessoas a terem consciência daquilo que realmente é o papel delas aqui. Então, primeiro que eu quero te dizer é que terapia não é pra louco, e que terapia é pra pessoas bem normais. Inclusive, eu acho que por mais que eu seja meio destrambelhada aqui nos vídeos, você já viu que eu não sou doida, não. Tenho meus momentos de loucura, mas não sou louca, não, na prática. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar pra você sobre a missão desse trabalho. Por que que terapia holística, de repente, é pra você? Por que que você faria terapia holística, ou quem sabe, você se interessaria em ajudar pessoas a se tornar um terapeuta? Solta a vinheta! Bom, eu não sei se você acompanhou, se você viu, mas a terapia holística tem se expandido muito. Porque dentro das terapias holísticas, geralmente nós trabalhamos com terapias orientais, com a parte da medicina mais oriental. E agora em janeiro, saiu uma portaria onde mais terapias estão sendo inseridas dentro do SUS. E isso é muito bacana, porque cada vez mais a gente vai ver esse trabalho se expandindo, e os profissionais crescendo, evoluindo dentro das suas profissões, dentro das técnicas e dentro do trabalho que esses terapeutas vêm desenvolvendo. Então, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão mais doentes, mais estressadas, mais infelizes, mais insatisfeitas. E o papel desse trabalho da terapia holística é ajudar as pessoas a saírem disso, a entenderem os seus propósitos e a viverem também, né, praquilo que elas realmente vieram desempenhar nesse mundo. Porque a infelicidade, a doença e os problemas vêm de quando a pessoa tá muito distante dela mesma. E aí eu te pergunto, a grande reflexão do nosso vídeo de hoje, que na verdade ele é informacional, mas eu também quero deixar aqui uma reflexão pra você pensar sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Você realmente acha que você tá se autoconhecendo o suficiente? Você acha que o tempo que você tá aproveitando aqui na Terra é o suficiente pra fazer o que você sabe que você tem que fazer? Você já parou pra pensar que o tempo hoje, na verdade você já deve ter percebido que a frequência e que o tempo tá muito acelerado. E que de repente você pode não estar mais aqui. Você pode partir desse mundo. E aí? O que realmente tá valendo a pena pra você? Você hoje tá se autoajudando tanto quanto você gostaria, deveria? Ou você só tem ficado imerso a ajudar pessoas o tempo inteiro, se ocupando demais pra fugir de você mesmo? Isso é muito comum. A gente faz isso, eu fiz isso muitas vezes. Ajudar os outros para fugir do meu propósito. Só que isso tem consequências às vezes irreversíveis. Porque daqui a pouco você tá com 50, 60, 70 anos, você vai olhar pra trás e vai pensar O que que eu fiz da minha vida? E às vezes dá tempo de recuperar o tempo perdido. Às vezes não dá tempo. Às vezes você se vê doente, você se vê no final da vida e percebe que a sua vida não valeu a pena. E isso é muito triste. É muito frustrante. O meu convite, a grande sacada do vídeo de hoje, é que você reflita verdadeiramente se você tá buscando autoconhecimento e autoajudas suficientes pra tornar a sua vida melhor. Você não tem que só pensar no seu futuro, você tem que pensar no hoje. Como que eu tô aproveitando a minha vida hoje de maneira que tudo que eu faço vai fazer com que o meu futuro seja melhor? Se preocupe com o hoje. Ontem nós fizemos uma palestra aqui com... uma palestra não, uma aula com os top terapeutas que estão começando do zero, né? Os alunos do curso. E eu trouxe uma convidada especializada em transição de carreira. E aí uma das perguntas que eu fiz pra ela é Tem idade pra mudar? E ela falou tem. Tem uma idade sim pra mudar. Sabe que idade que você tem que ter pra mudar? Exatamente essa que você tem agora. Essa idade que você tem agora, ela é a idade certa pra você fazer a mudança e a transição que você precisa pra sua vida. Então tá bom, essa é a grande sacada do nosso vídeo de hoje. Pegue todas essas reflexões, traga aqui pra dentro e realmente aproveite esse conteúdo pra tornar o seu mundo, a sua história muito melhor. Bom, primeiro que se você se interessa de repente até em se tornar um profissional desta área, Agora em março a gente vai começar novamente e periodicamente eu faço a jornada top terapeuta Para pessoas que estão iniciando do absoluto zero. Ele não é o material avançado que eu tenho, mas é pra pessoas que estão querendo tomar coragem pra conhecer mais desse universo E entender como que elas poderiam viver desta profissão, viver desta missão. Então eu encorajo os terapeutas ou as pessoas que sentem um chamado pra ajudar outras pessoas a dar os primeiros passos. Aqui acima ou abaixo de mim tem um link, clica nesse link e você vai saber datas e vai saber o que vai acontecer daqui pra frente. Combinado? E se você se interessa em fazer a terapia, você tem que procurar por algum profissional Que realmente você conheça ou receba alguma indicação, alguém que você tenha contato Ou às vezes um amigo, um familiar já foi num terapeuta. Então se informe mais sobre como conhecer um profissional de terapia holística Porque depende da cidade que você tiver, vai ter terapeuta B, C, X, Y Então não tem como indicar algo aqui que seja específico. Mas eu vou deixar pra você um link também aqui na descrição com um texto onde eu explico um pouco mais E também falo de algumas práticas, algumas técnicas de terapia holística Que talvez você possa se afinizar e então procurar mais sobre esse assunto. Mas eu digo uma coisa aqui, eu afirmo uma coisa que eu trago comigo desde que eu entrei nessa área já há 12 anos. Se você vive qualquer tipo de conflito, se você tem momentos de estresse, se você tem medos, Se você tá passando por uma situação complicada, se você já teve ou tem ou está com depressão, síndrome do pânico Ou qualquer situação que impeça você de ter uma vida melhor, de conseguir construir uma história de sucesso Eu acredito que a terapia holística pode te ajudar Porque ela vai conseguir avaliar todos os âmbitos da sua vida E vai conseguir te ajudar a entender a verdadeira causa dessa debilidade Então, pra mim, todo mundo tem um conflito pra resolver Somos sei lá quantos bilhões de pessoas no planeta hoje Eu acho que todo mundo poderia e deveria fazer terapia holística Então, se você gostou, compartilha esse vídeo, marque alguém E se você realmente quer saber um pouco mais sobre tudo isso Clica nesse link e se inscreve pra participar da nossa jornada, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo E aí